A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a adoção para a família que criou uma criança por 10 anos após os pais biológicos desistirem da guarda De acordo com o processo, o tio paterno, em conluio com o conselho tutelar, subtraiu a criança dos pais com 4 dias de vida ainda no hospital e a entregou a uma outra família Segundo os autos, o tio alegou que fez isso para evitar que a criança fosse para um abrigo institucional pois os pais biológicos viviam em situação de rua e usavam drogas Passados 10 anos, os adotantes informais pleitearam em juízo a destituição do poder familiar e a adoção que foram concedidos em segunda instância ao fundamento de que havia uma situação de vínculo afetivo consolidada por longo período entre o casal e a menor Ao recorrer da decisão no STJ, os pais biológicos alegaram que os adotantes agiram com deslealdade e má fé desobedecendo as diversas ordens judiciais para entregar a criança inclusive após celebrarem acordo diante do juiz No primeiro recurso especial que tratou sobre a guarda provisória o STJ decidiu que a criança deveria ser imediatamente entregue aos pais biológicos pois as fraudes cometidas pela outra família impediam a concessão da guarda Mas agora ao analisar o recurso especial dos pais biológicos a terceira turma observou que durante o curso do processo o pai biológico manifestou desinteresse pela guarda alegando que causaria prejuízos emocionais à filha hoje com 10 anos Já a mãe biológica localizada por ordem da ministra Nancy Andrigue também não manifestou interesse pela guarda Laudos psicossociais apresentados no processo revelam que a menina está saudável e feliz na companhia das únicas referências parentais Diante desse cenário, a relatora ministra Nancy Andrigue considerou que embora os vínculos socioafetivos entre a criança e os adotantes tenham como base uma fraude o princípio do melhor interesse do menor impõe que sejam deferidas a destituição do poder familiar dos pais biológicos e a adoção A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso dos pais biológicos e confirmou a destituição do poder familiar e o deferimento da adoção No entanto, Nancy Andrigue aplicou aos adotantes multa por litigância de má-fé de 20% sobre o valor da causa que é o patamar máximo por eles frustrarem repetidas vezes o cumprimento de decisões judiciais de busca e apreensão da criança e descumprirem acordo judicial no qual se comprometeram a entregá-la